O que é o deputado Vicentinho? Segunda-feira passada na sessão solene sobre o dia da Umbanda. Quero dizer que a nossa Constituição deixa bem claro o respeito a todas as religiões. E por isso eu quero me solidarizar com todos aqueles que sofrem perseguições, tanto no Brasil quanto no mundo. O Brasil é plural e nós queremos respeitar todas as religiões. E por isso eu reafirmo a importância da pluralidade e do respeito religioso. E quero parabenizar a toda a comunidade do Candomblé e principalmente da Umbanda pelo seu dia amanhã. O Brasil luta pela pluralidade e por um Estado laico. E aí Obrigado.